Existe um problema muito grande aqui entre tocar com as mãos separadas, tá? Então você vai ver aqui, ó, que entre esse Dó e esse Dó, a gente tem uma oitava quase de diferença, ou não, a gente tem uma oitava de diferença, tá? Então imagina se você pega e faz um Sol aqui, ó, tá? Olha só. Tá vendo? E muita gente toca desse jeito, às vezes porque não pôde estudar, às vezes porque não teve um professor, às vezes teve até um professor, mas o professor também não estudou. Tem muito professor de teclado que não estudou, tá? E aí às vezes a pessoa acaba aprendendo desse jeito, tá? E fica um som às vezes incompleto, né? Um som que fica um buraco no som. E o que eu passo para os alunos, tá? Dentro dos meus cursos, né? Vou mostrar para vocês aqui agora um pouco disso. Nós temos duas formas de tocar os acordes. Se chama uma forma fechada e a outra é a forma aberta, tá? As duas formas de fazer os acordes visa o quê? Eliminar esse espaço entre as duas mãos, tá? É lógico que se é um arranjo que você está tocando, é normal ter o espaço porque é um arranjo, entenda. É algo pré-definido, mas não é normal tocar com as duas mãos separadas, tá? Então, a primeira forma de se fazer os acordes, que é a forma fechada. Inclusive tem muito aluno no curso que está estudando isso, que vai ser como? Você vai fazer a mão esquerda tônica e quinta e a mão direita tônica terça e quinta, tá? Então a gente tem aqui um Dó maior, ó. Você vai ver que entre a última nota da minha mão esquerda e a primeira nota da minha mão direita, ó, tá vendo? Não tem quase espaço, tá? A gente tem aqui três tons de espaço. Olha que diferença. Tá vendo? Então, essa aqui é uma das formas de tocar e o seu som vai ficar mais cheio. Quando você vem para o grave, o som fica mais cheio, tá vendo? É um som mais fechado, tá? Então, essa aqui é a forma fechada de se tocar, muito usada dependendo do que você vai tocar aí, tá? E lembra, é importante saber as duas formas. A forma aberta, que o pessoal fala muito de baixo, um, cinco, oito, né? Que eles dizem que é tônica, quinta e oitava, né? Um, cinco, oito. Na verdade, essa aqui é a forma aberta e nem sempre vai o cinco, né? Às vezes você faz só assim, tá? Para ele ser tocado corretamente, você tem que partir o acorde pela terça, tá? Então, ó, dó, mi, sol. Tônica, terça, quinta. Então, a minha mão direita parte da terça. Assim, tá vendo? Então, aqui a gente tem um dó maior na posição aberta, tá? Um fá maior na posição aberta. Sol na posição aberta. Quando eu toco aqui, o acorde também fica completo, tá? Então, ó. Não há Deus maior Não há Deus melhor Não há Deus tão grande Como o nosso Deus Então, existem essas duas formas E depois nós temos o encadeamento O que que é o encadeamento? Tocando tanto fechado quanto aberto Você vai dar saltos, né? Tá vendo? Então, ó Ó Deus maior Se eu for pro dó Eu posso vir pra cá Mas eu vou ter que fazer um salto, tá vendo? Eu tava aqui E vou saltar pra cá Com o encadeamento Eu evito esses saltos, tá? Então, eu posso começar o fá aberto aqui, ó Não há Deus maior E aí eu faço o sol menor fechado, tá vendo? Aí o dó Eu posso fazer aberto agora, ó Não há Deus melhor Ó o fá fechado Então, o encadeamento é isso Você vai usar a forma fechada ou aberta Dependendo do que estiver mais perto do acorde que você está, tá? Só que é uma matéria que eu trabalho no curso Por quê? Porque depois o chord melody Que é fazer a melodia junto com o acorde Ela vai depender disso De você ter esse conhecimento Do que é acorde aberto E acorde fechado